Olá, o Brasil bateu o recorde mundial de transplantes no sistema público de saúde. Foram feitas mais de 23 mil cirurgias em 2011. Para que esse número continue a crescer, o Ministério da Saúde decidiu criar incentivos financeiros para hospitais que fazem as cirurgias. Sobre esse assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com o Eder Murari, coordenador do Sistema Nacional de Transplantes. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado. Bom, no Brasil o número de doadores está crescendo a cada ano e o número de transplantes também. Mas o que ainda precisa melhorar? O Brasil é um país continental e hoje nós somos responsáveis pelo maior sistema público de transplantes do mundo. Em nenhum país você tem toda a cadeia de transplantes, desde a doação do órgão até os medicamentos feitos para depois do transplante sendo custeados pelo governo federal. E isso acontece no país. Ocorre que pela dimensão do país, nós você tem vazios assistenciais no norte, no centro-oeste, em algumas regiões do nordeste, onde o sistema, apesar de existirem profissionais nesses locais, a capacitação técnica para realizar alguns tipos de cirurgias é mais difícil. Então eu diria que o maior desafio do Brasil hoje é a regionalização, a ampliação do que é feito no sul, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Curitiba e para o resto do país. Esse é o maior desafio do Ministério e também a maior recomendação atual do ministro, que a gente consiga levar o transplante para todo o país. Bom, como é que vai funcionar esse incentivo financeiro aos hospitais? Duas preocupações principais nós tivemos no momento da aprovação dessa portaria. O incentivo, ele classifica os hospitais de acordo com o nível de complexidade. E ele unifica a necessidade do hospital que faz transplante, não fazer apenas um tipo de transplante. Então, foi criado um escalonamento de A a D, de acordo com o grau de complexidade tecnológica desse hospital. Quanto mais transplantes de órgãos sólidos foram feitos, maior é o incentivo financeiro, podendo chegar até 60% de aumento do faturamento dos procedimentos de transplante para aquele hospital que realiza quatro transplantes de órgãos sólidos. Quais são esses órgãos sólidos quando a gente diz? É o pulmão, o coração, o fígado e o rim. Para aquele hospital, onde quer que ele esteja, que realize apenas o transplante de rim, foi dado ainda um aumento de 30% no valor do transplante renal que era anteriormente pago. Então, com isso você, por um lado, valoriza o transplante que é mais feito no país, que é o de rim, depois do de córnea, evidentemente. Você tenta incentivar que as pessoas deixem a fila de diálise e passem a ter uma qualidade de vida melhor. Então, a portaria tem muito uma conexão com a necessidade que nós temos no Brasil de diminuir a fila de pessoas remodialis e aumentar o número de pessoas transplantadas de rim, por isso o aumento para o rim. E você estimula que o gestor e que os hospitais desejem fazer mais do que o rim, levando com isso o transplante mais complexo, como o fígado, coração e até pulmão, para regiões hoje que não fazem esses transplantes considerados mais difíceis de serem feitos. E aí a gente melhora a qualificação técnica desse procedimento. Porque se o gestor, ou o dono de hospital, ou o secretário de saúde, ele quiser sair do nível D para o nível C, ele vai ter que colocar outro tipo de transplante naquela região. E aí a gente começa a cobrir aquele primeiro desafio que eu falei, que é a ampliação do transplante para os lugares no Brasil que não estão desenvolvidos ainda. Isso vale para o hospital público e o hospital privado também? O hospital privado também pode receber esse recurso? Pode. O transplante é todo financiado pelo sistema público. Evidentemente que os planos de saúde também pagam os transplantes. Não todos, mas alguns. No caso do SUS, a gente financia todos os tipos de transplante. E aquele hospital privado que tem um acordo com o gestor de saúde pública local, queira realizar transplante, ele vai receber o incentivo via Ministério. Bom, o senhor falou em fila. É possível acabar com essa fila de transplantes, essa fila de espera? Não é possível em nenhum país do mundo. Porque no momento em que você retira as pessoas da fila, outras pessoas entram na fila. Em função do desenvolvimento da população, do envelhecimento da população brasileira, da alimentação, do excesso de consumo de sal, você vai ser sempre gente com problemas renais. Então, em nenhum país do mundo se acabou a fila. O que é possível fazer é chegar a um nível, como chegou em algumas regiões de São Paulo hoje, em que as pessoas, o mesmo número de pessoas que entram em diálise, no caso do transplante renal, também saem transplantadas. Então, há um equilíbrio. Mas a gente não tem a ilusão de zerar a fila, a não ser a fila para o transplante de córnea, que nós temos uma meta de, a partir do ano de 2015, nenhuma pessoa precisar de transplante de córnea mais no Brasil. Vai ser zerada essa fila. Mas por que ainda demora? Como é que a gente consegue fechar essa equação? É porque o transplante, o órgão, não é uma mercadoria que pode ser comprada. O órgão precisa ser doado e é doado a partir da população. Então, não basta incentivo financeiro, não basta você ter médico transplantador em todas as cidades, você precisa que as pessoas doem o órgão depois que morrem. Nós não vamos fazer tirar o órgão de quem está vivo. Então, isso depende. Por exemplo, houve um período em Brasília que caiu quando aquela campanha da faixa de pedestre, use a faixa, diminuiu demais a doação de órgãos em Brasília. Isso há uns 10 anos atrás. Por quê? Porque deixamos de ter um número grande de acidentes de automóveis. Isso é positivo, não é negativo. Mas, assim, são múltiplos fatores que interferem na doação. Por isso que a gente diz que não é um problema só financeiro, não é só um problema do governo, mas é um problema também da sociedade se convencer que é um sistema sério, que funciona e que pode ajudar outras pessoas depois que a gente morre. E o que é preciso para ser um doador? Basta avisar a família que quando você falecer, você quer ser doador. Se você falecer em morte cerebral, que é aquele fato que a pessoa tem um trauma cardíaco, um acidente vascular cerebral, apesar do tronco cerebral morrer, o coração ainda fica batendo. Se a família estiver convencida, ela pode autorizar a doação. E naqueles casos em que você morre com o coração parado mesmo, a forma normal da morte, você pode retirar as córneas, a pele, os ossos, quer dizer, basta avisar a família. Mas hoje está difícil se fazer valer o direito do doador? A família tem sido impecível? Não. Eu diria que melhorou muito nos últimos anos. Tanto que, é o que eu tenho dito, nós estamos cada dia, temos mais doadores. O Brasil está batendo todos os recordes a cada ano. As pessoas estão se conscientizando de que não vão levar para depois da morte os órgãos. Bom, a gente tinha antigamente uma carteirinha de doador. Ela ainda existe? Ela é necessária? É importante? Isso foi abolido pela legislação porque o Brasil tem uma característica diferente dos países europeus. Lá, você tem o chamado consentimento presumido, em que a pessoa coloca no documento que, independente de qualquer coisa, ela é doadora. No Brasil, o poder da família é muito grande, o aspecto e a força da família. Então, os legisladores aqui, ao aprovarem a lei da doação presumida, aquela lei não funcionou como eles previam. Então, voltou atrás e aprovou a lei da autorização familiar. Então, não precisa de carteirinha. Hoje, tem algumas pessoas que põem na carteirinha, sou doador, mas é por uma questão de propaganda. Meramente isso. Basta o desejo da família mesmo. E você acha que, nesse sentido, o Ministério tem planos de investir nessa mudança de consciência das pessoas, de serem doadoras? O Ministério está trabalhando em campanhas, nesse sentido? A lei do transplante, quando essa lei determinou o sistema público de transplante brasileiro, ela incluiu em um dos seus artigos a obrigatoriedade de uma campanha anual. E a cada ano, você pode ver que ali, pelo mês de agosto, setembro, é feita uma campanha nos moldes da campanha de vacinação, que é sobre doação de órgãos. E teremos, tivemos o ano passado, até o ministro lançou em Brasília, e teremos esse ano também. A grande mudança no foco é que nós estamos querendo que a campanha não seja só durante o mês de setembro, mas que passa a ocorrer via televisão, alguns spots durante todo o ano. Então, chamamentos para que as pessoas se conscientizem do papel, da relevância social da doação de órgãos. Bom, agora voltando para a parte mais técnica, essa questão da compatibilidade de órgãos, isso atrapalha na hora do transplante? A gente tem muito problema de rejeição aqui? É, não é nós brasileiros, né? Como a nossa população é muito miscigenada, o Brasil é um continente, né? Você tem desde o japonês até o negro, é evidente que antes de implantar um órgão, ele tem que ser submetido à checagem entre o sangue de quem está para receber o órgão e o sangue do doador. Isso é feito um exame chamado HLA. Em muitos momentos, você não implanta esse órgão para essa pessoa, esse órgão, apesar de essa pessoa estar na frente, na fila, para não ocorrer a rejeição, esse órgão vai para o outro da fila, que tem uma compatibilidade genética maior. Então, o sistema, além de primar pela sequência de inscrição, ele prima pela gravidade do caso, que é evidente que tem critérios que priorizam, né? E pela compatibilidade genética. As rejeições, elas ocorrem bastante ainda no mundo todo, mas com os novos medicamentos chamados imunossupressores, isso se reduziu bastante. Hoje, a cirurgia é uma cirurgia muito segura, independente do tipo de transplante, e os resultados são muito bons. E os medicamentos são fornecidos pelo SUS? Sim, fornecidos pelo SUS. É até um problema, porque cada dia novos medicamentos são colocados no mercado, e cada dia medicamentos mais caros. Porque um novo medicamento, ele tem que trazer algum benefício. Então, o Ministério estuda esse protocolo para entender o seguinte, esse medicamento novo, ele vai trazer benefício a um custo menor ou maior. E isso é aprovado no protocolo, e esse protocolo é fornecido, aprovado o protocolo, o medicamento é fornecido às secretarias de Estado, e para o paciente a custo zero. Bom, em relação à estrutura de transporte, né, para levar esses órgãos, né, que tipo de preocupação o Ministério tem tido para poder agilizar? Como é que está isso hoje? Porque o tempo, nesse caso, é precioso, né? É, cada órgão tem um tempo de isquemia, isquemia é aquele momento que pode ficar sem o oxigênio, sem o sangue passando pelo órgão, né? Cada órgão é variável esse tempo, de órgão para órgão. O grande problema do Brasil é assim, o nosso foco é desenvolver lugares para que o órgão não tenha que viajar. Então, qual é o nosso esforço aqui em Brasília, por exemplo? Nós queremos desenvolver alguns centros de transplante que não tinham. Antes, depois que eu entrei lá nessa área do Ministério, já se iniciou o transplante no Hospital Instituto de Cardiologia, né, aqui de Brasília, e também em outras regiões do Brasil, nós estamos procurando estimular que serviços locais façam transplante para evitar que uma vez você doando o seu órgão, o seu órgão tem que ir para São Paulo, para o Rio Grande do Sul. Apesar disso, desse esforço, ainda existem casos em que o órgão tem que, não se encontra um doador compatível naquela região e o órgão é ofertado para o nível nacional, não para a cidade de Brasília, mas para o Ministério redistribuir em algum lugar do país. Aí nós temos uma parceria muito forte com as companhias aéreas que transportam esses órgãos gratuitamente para qualquer região do Brasil. Agora nós estamos fechando um convênio, um acordo de cooperação que vai ser anunciado pelo Ministro da Aviação Civil e também da Presidência da República e pelo Ministro da Saúde, em que vai envolver as Forças Armadas, a Infraero, a ANAC e todo mundo que trabalha com o transporte aéreo brasileiro e também com alguns setores, como o SAMU e bombeiros. Nós estamos fazendo uma grande discussão para que a gente melhore a logística de transporte desses órgãos, para que a gente tenha um tempo cada vez menor de isquemia. O que o governo espera com essas novas medidas, com esse incentivo fiscal para os hospitais? Financeiros. É, exatamente, perdão. Esses incentivos financeiros para os hospitais. Vocês têm uma meta de aumentar o número de transplantes em quanto tempo, esse ano, 2012, ano que vem? A meta é um aumento sustentado e contínuo. No caso do transplante de córnea, como eu disse, a perspectiva é que a partir de 2015 não tenhamos mais aumento porque a fila vai acabar. Então vamos ter que anunciar números menores, mas é porque esgotou-se. No caso do rim, do pulmão e do coração, existe ainda uma demanda muito grande e a tendência é que a gente, a cada ano, aumente. Não existe um número fixo. Isso é medido no mundo inteiro em termos não de número de transplantes, mas de número de doadores por milhão de população. Para você ter uma comparação, o país que maior tem o número de doadores do mundo é a Espanha e é em torno de 35 doadores por milhão de população. No Brasil, na América Latina, a maior casuística é 14 doadores por milhão de população. E o Brasil agora, no primeiro quadrimestre do ano, atingiu 13 doadores por milhão de população. 13 doadores por milhão de população era a meta que nós tínhamos discutido no Ministério da Saúde para atingir em 2013. E eu estou anunciando aqui, acho que em primeira mão, que nós atingimos 13 doadores por milhão de população agora em 2012. Que bom. E o que o senhor teria a dizer para uma pessoa que tem interesse em ser doador? O que ela tem que fazer? Que precauções ela tem que tomar? É apenas avisar a família? É. É se conscientizar de que depois que você for embora, você não vai levar seus órgãos. E é preciso dizer para a família, olha, eu quando morrer quero ser doador de órgãos. Basta isso. O resto, o sistema está montado, a gente se encarrega de esclarecer a família. É muito importante dizer que naquelas regiões onde o atendimento de urgência, de emergência, o atendimento de saúde é melhor, que aquele familiar é bem tratado no início da entrada do hospital, em geral, a família brasileira, ela é solista e ela doa. No momento em que o seu familiar foi maltratado na urgência, faleceu no hospital e não teve uma atenção de qualidade, é difícil a gente pedir os órgãos. Então, há uma relação direta do transplante e é por isso que a gente está impulsionando o transplante. Aonde tem o transplante, a qualidade aumenta, não para o receptor do órgão, mas para os vivos. Então, no hospital que faz transplante, pode saber que ele é um bom hospital. Não tem jeito de fazer transplante se o hospital for muito ruim. Se ele não for todo bom em algum setor do hospital, ele tem que ser de excelência, senão, em geral, é onde tem transplante. Então, todos ganham, né? Todos ganham, exatamente. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Tá bom, eu que agradeço as ordens. Se você ficou interessado e quer mais informações, então entre na página do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.